Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência, foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito mais que ontem Caralho, dois meses atrás eu nem usava em mude Parado, me deita ao seu lado É assim ó, 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 é assim ó Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Você curte hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Salve yoga, mamologa, porque eu que dou as cartas do baralho Você realmente é um cavaleiro dos odiocos da hora Mas segura que já tá frio pra caralho Não quero nem saber se você veio do inferno Te mando pro inferno, pois você é arrogante E não pense que vai ganhar de mim, pois a sua armadura é fraca Você só cheirou teu pó de diamante Por isso que é arrogante, eu sou igual diamante Por isso que eu corto tua cabeça com meu machado Você não tá entendendo que eu sou como Assis E agora além de perdido eu sou achado Tô me encontrando a cada motivo Por isso que agora você é a minha perifécia Se você ganhar eu volto e ganho de novo Pois eu sei voltar no tempo igual o príncipe da festa Tá tranquilo, arruma o treta Eu acho que essa rima você puxou da sua caneta Já que você, mano, é o príncipe da festa Você quer ganhar do yoga? Então volta ao pulheta Vamos ver se você faz o ataque aqui de freste Você tá ligado que você tatuou Você falou que eu vim lá do Siberia, irmão Realmente tá maior frio A fome ainda tá de boa Então vamos fazer assim no caminho Vamos em Salvador Você sabe que é quentinho Pode pato um pau Você falou de pó de diamante O ataque é diferente Toma aurora boreal Sabe na verdade que eu te mato na parada Eu gostei do sotaque Você mudou, não sabe por meu nome Acho que tava cheio de decorada Essa do pó de diamante é tão antiga Que eu acho que você agora aqui não é do gueto Sabe, essa do pó de diamante eu já ouvi há tanto tempo Mais tempo do que você faz tu falar com o barrer Aê, família, vocês ouviram as rimas certas Vamos bater palma aí, mano Aê, vamos entrar em cima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Donizete Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Yoga Uou Os ex-Yoga 1 a 0 em tudo que faz Poupou 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 a pílula de barulhos, que você Poupou Aê, família Vamos na vibe, certo? Vamos, vamos, vamos Uou Uou Aê Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sague Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sague Uou 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 Ele falou que é estrela, nessa constelação tô acostumado a guardar supernova em bolso Realmente é constelação, meu papo reto pra tu É que meu parceiro, nós veio de nave negreira Eu quero uma constelação, os pretos é cruzeiro do sul Você tá ligado que eu mando nessa proposta Você tá medindo meu ataque, você gosta Realmente eu vi seus vídeos, eu achei uma bosta Pode crer, eu achei seu ataque barato Ele achou uma bosta, mas eu sei que tem quem gosta Se eu ouvir sua opinião, dizer fovinho, de onde vem, isso é mato Por isso que é que você apenas se engana Eu também não tô sozinho Eu trouxe a Ohana, a cruzeiro do sumiguinho pelo céu, igual Moana Caralho Caralho, tchau E aí, faz muito barulho com essa batalha aí, quebrada Por ordem de rima, muito barulho que gostou das rimas do yoga Diferentemente Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Donizete Donizete, bucucuri, semifinalista Obrigado E aí, faz muito barulho com essa batalha aí, quebrada